Olá a todos vocês, bom gente, venho aqui fazer um vídeo rapidinho, tanto que nem fiz barba, nada disso. Acerca de uma postagem que eu coloquei no meu Facebook, eu até acabei retirando, porque eu queria dar outras comprovações. Então eu estou fazendo esse vídeo rapidinho. Existe esse personagem, alguns dizem que é fake, sendo fake ou não, sendo fake ou não. E o conteúdo aqui é a atitude de muitos hoje, ele coloca assim, Seu filho da puta, sou evangélico e amo apenas quem concorda com a minha religião, o resto merece morrer e eu farei isso com o maior prazer. Meu sonho é queimar ateus, católicos, muçulmanos e macumbeiros em praça pública e transformar o mundo no paraíso evangélico. Isso aqui é o extremismo religioso e existe isso. Por mais que isso aqui seja fake, existe pessoas assim, não tem como. Tanto para dar exemplo desse, como alguns outros, vou aqui por mim que eu recebi, Matias Oliveira, e escreveu, você é um bandido, mau caráter. Gente, veja bem, quando a pessoa diz ser cristão, tem que ter uma atitude cristã. Eu não sou cristão para ter uma atitude cristã. Eu não sou, ok? Então eu falo o que eu quero, xingo o que eu quero, é diferente. Agora, quem diz ser cristão tem que ter uma conduta melhor do que a minha sim. Tem que ter sim. Eu não tenho obrigação. Agora, você tem obrigação, eu não tenho obrigação. Se você não tem obrigação, então joga a sua Bíblia fora. Porque existem várias obrigações dentro da sua Bíblia, tá bom? E escreveu para mim, você é um bandido, mau caráter. Caráter, mau caráter. Toma uma postura, sirva a Deus ou ao diabo. Você está em cima do muro e não escolhe seu Deus. Acha que seu Deus é você mesmo. Respondendo sua pergunta, Deus disse, se um homem mau se arrepender de seu pecado, ele não iria morrer. Falou também, bendito povo que o tem como o Senhor e outros povos. Eu respondi, admiro você ser um cristão, pois estou processando uma pessoa por ter me chamado de bandido. E você será o próximo, pois um cristão verdadeiro não fica difamando as pessoas como você faz. Quem tem que se converter é você que diz ser cristão. Aqui está a questão. Então se você diz ser cristão, você vai ter que mudar. Aí uma outra pessoa me ameaçou e escreveu e diz assim, o Neto, se você não é crente, se você não acredita no que disse o apóstolo Paulo, então por que não cala sua boca? Olha seu gordo, eu sou extremista cristão. Tome cuidado e muito cuidado, porque um dia desses você pode perder tua vida. Cuidado com letra maiúscula e fonte alta. Nós não queremos ouvir você só do falso. Você é maçom. Não tenho nada de maçom, mas um religioso. Aqui é só as comprovações. Aí com a atitude que eu tomo para uma pessoa dessa. A atitude que eu tomo é isso aqui. É ocorrência, é fazer o pior. Uma pessoa que não conhece me fez uma ameaça, vi internet, consegui te contar o tal, 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 e não coloquei o restante. E no final ainda ele ameaça a minha família. Está aqui quando isso aconteceu, está aqui o primeiro DP, o BO, não vou colocar o número aqui do BO, mas está aqui o site, tá? Então, gente, mesmo que seja fake algumas coisas, aqui alguns exemplos da atitude de algumas pessoas que disseram que ter uma religião, isso e aquilo. Então, volto. Eu não falo mal da religião, falo mal dos religiosos e analiso textos, criticando, julgando o texto, numa metodologia científica. Não misture as coisas, tá? Isso aqui, todo dia eu recebo isso. Ah, professor, eu sou meto pau. Eu meto pau, gente, eu não tenho religião. Se quiser me processar, que me processa agora. Quem defende uma bandeira de uma religião, aí sim, vocês têm que policiar a sua linguagem, sim. Como vocês colocam aqui, exemplo. Então, ah, eu sou cristão. Cristão, porcaria nenhuma. Quem disse ser cristão, já falei, eu tenho um vídeo aí. Cumpra pelo menos o sermão da montanha. Eu quero ver quem cumpre. Quem cumpre o sermão da montanha. E você pode dizer que você é cristão. Cristão no sentido de seguir os ensinos de Jesus. E Jesus deixou vários ensinos, eu quero ver, de todos os ensinos que Jesus deixou. Qual deles vocês cumprem? Mas cumpre o de Jesus. De Paulo é fácil cumprir. Cumpre o de Jesus. Cumpre só o sermão da montanha. Faz um vídeo cumprindo o sermão da montanha pelo resto da sua vida. Antes de você julgar as pessoas e difamá-las. Porque você não pode, você que diz ser cristão, qualquer outra coisa, você não pode. Se o teu livro de religião não permite isso, então, meu amigo, não faça. Não faça, não. Tá certo? Ah, professor, mas a Bíblia é toda deturpada. Você está fazendo o que com ela, então? Que religião você está seguindo? Você tem que seguir uma coisa que você acredita ser certa, não é isso? Se você sabe o que é errado, o que você está fazendo? Bom, fica aí esse vídeo aí, senhores. Eu acabei deletando a postagem para vocês saberem que se aquele for fake, se aquele for fake, não há problema. Porque na prática tem muitas pessoas por aí e até pior do que esse aí, esse comentário talvez fake que vocês viram. Tá aqui, ó. Exemplo de outras postagens que eu coloquei aqui que aconteceu comigo pessoalmente. Tem mais. Coloquei apenas dois exemplos. Eu tenho muito mais do que isso guardadinho aqui comigo. Tá certo? Sucesso a todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.